Colorado Sagrado, gostei. É um momento que a gente ouve as histórias, porque ele não tem um microfone, né? Não tem uma luz, não tem uma câmera, né, Bolívar? Bom, a KTO tá comigo aqui no projeto, tá bem grandão na tela aqui, e ela topou a ideia do Colorado Sagrado. Quem deu o nome, aliás, foi o Tinga, né? Ele tem uma marca com esse nome, né, de roupas. Ele falou, cara, bota o Colorado Sagrado. Beleza, tá apelidado. Esse é o nome do quadro. E o Cássio, que é o nosso contato dentro da KTO, eu perguntei, cara, que tipo de pergunta tu queria fazer pros caras, assim? Ele, assim, cara, como a gente lida com probabilidades? Eu acho interessante esse papo de probabilidade. Porque, certamente, os caras que tu vai entrevistar, eles passaram por probabilidades que não eram as esperadas, Bolívar. É uma peneira muito grande tu ser o capitão de uma Libertadores América, vencedora, sabe? E mais do que isso, Bolívar, ser entregue pelo Pelé nos teus maiores sonhos isso não tava na tua probabilidade, Bolívar. Desculpa. Se tu falasse comigo com 20 anos de idade, assim, meu, anota aí. Eu vou ganhar uma Libertadores e o Pelé vai me entregar taça pra eu levantar. Eu ia falar pra ti assim, ah, Bolívar, vai te fuder. Vai te lascar. Claro, aquela boca, tipo assim, sabe? Que probabilidade era pra acontecer isso na tua vida, Bolívar? Era mínima, né? Se tivesse uma aposta dessa na KTO aí, não apostava nunca, um dinheiro alto, hein? Imagina. Bom, se bem que ia tá pagando uns 400, uns 500 de ódio, né? Imagina. Bolívar, como é que foi aquele momento, cara? Como é que foi aquele momento? Porque não é só ser campeão da América. Tu conseguiu separar ser campeão da América, tu era bicampeão no caso, né? Mas ser o capitão e o Pelé que tava te entregando, tu conseguiu meio que, tipo assim, cara, que momento da minha vida é esse? Chegou a bater naquela hora pra ti isso? Tu imagina, Potter. Antes de pensar tudo isso, eu volto um pouco mais atrás aí. Eu fui jogar no Internacional com 23 anos, cara. Quem que vai hoje pra um clube do tamanho do Inter, saindo do interior, e com 23 anos de idade, hoje considerado, no meio do futebol, um cara já velho pra poder chegar num grande clube. E eu saindo do Guarani de Venan Soares. Olha a dimensão que teve isso tudo, cara. E aí, se passando, vamos lá, de 2003 a 2006, são três anos, isso é muito rápido. Muito rápido, primeiramente. Depois, 2010, pra ser o Bi, pra ser o capitão da América. Então, são sete anos de uma história que eu jamais desenhei na minha vida. Jamais. Eu acho que só se eu fosse pro Inter e jogasse no Internacional, já era um sonho realizado. Sem dúvida nenhuma. De verdade mesmo. Pra chegar no Pelé, Bolívar, óbvio que as coisas vão acontecendo na nossa vida e às vezes a gente não tem dimensão do que acontece. Tu tinha dimensão de cada degrau ou a busca por um degrau maior faz com que tu não que tu não sente uma noite e pense assim, cara, primeiro salário como profissional no Inter. Que coisa... Porque não basta, né, Bolívar? Tem um monte de cara que passou pelo Inter que joga no Inter e joga nada. Não vai acontecer nada na história deles no Inter. Tipo assim, sabe? Não basta só jogar no Inter. Como é que é esse degrau pro degrau? Eu quero chegar no Pelé. Eu não vou esquecer o Pelé. Até porque isso é o ápice da tua carreira, eu imagino. Mas vamos lá. Tu consegue um dia, sabe? Abrir aquela latinha de cerveja. Sabe? Falar assim, meu... Olha só. Comprei com o meu primeiro salário profissional. Tem essas vitórias? Tu consegue acompanhar elas enquanto a tua carreira vai acontecendo? Ah, eu consigo, Potter. Até porque eu fui pai muito cedo, né, cara? Eu fui pai com 19 pra 20 anos, cara. Então, tudo que eu tenho na minha vida a valorização eu sempre sube valorizar tudo aquilo que eu conquistava, cara. Só pra você ver, Potter. Eu fui pro Inter em 2003, cara. E você sabe que eu sou um cara sempre aberto aí. Eu fui ganhando 3 mil reais, cara. Em 2003. 3 mil reais. E aí ganhava por produtividade a cada jogo que eu jogasse como titular, a cada jogo que eu ficasse no banco. Se eu entrasse no jogo também era um valor diferente. Mas o meu salário fixo era 3 mil reais. Se o Muricy não me levasse pro banco de reservas ali eu não ganhava mais que 3 mil, cara. Com um filho pra sustentar. Aí tu imagina o quanto eu valorizei um salário o quanto eu valorizei tá no internacional como você mesmo falou. E pra mim aquilo já era um sonho realizado, cara. Já era um sonho realizado. Tu lembra da noite, Bolívar? Tu lembra da noite específica? Da noite da assinatura do contrato? Eu digo noite que noite que aconteceu tudo e aí tu chegou aí em casa chegou numa cama chegou num hotel e falou assim tu lembra disso? Desse momento? Porque assim é um sonho de um monte de garoto que tá nos vendo ou de nego velho que nos viu e teve esse sonho e não aconteceu. Eu queria ser jogado futebol tu realizou isso aí. Mas tu lembra da primeira noite que tu deitou e falou assim cara consegue te transportar pra aquele dia pra aquela noite e nos contar como é que foi? Muito real, Potter. Muito real. Eu só não vou me recordar o nome do hotel que o Inter me colocou quando eu vim de Venançoares de ônibus não tinha carro ainda fui ter carro só em 2004 um ano depois então eu ia eu ia pro Beira Rio sempre de lotação, cara. Ia de lotação pro Beira Rio e aí primeira noite aí eu chegando com pouco dinheiro fui fazer o primeiro treinamento assinei meu contrato voltei voltei pro hotel de lotação e aí bateu aquela fome de noite cara e aí tu sabe que rango do hotel é caro, meu rango de hotel é caro eu falei quer saber desci na Andradas ali fui comer um cachorro quente cara cachorro quente baratinho 1,50 fui lá comprei o cachorro quente voltei e essa batida aí foi por um ano cara um ano valorizando isso então tu imagina quando teve o primeiro salário tal quando eu recebi imagina a alegria de poder ir no mercado foi a alegria poder ir no mercado e fazer uma compra um rancho como a gente fala no interior ah, vou lá fazer um rancho dá pra encher o carrinho 3 mil salário tava grandão, né? isso era 2013 nem imaginava nem imaginava o que tinha pela frente 3 anos depois tu entrava definitivamente na história do Inter sendo campeão da América um título que o Inter não tinha e perseguia já tinha sido vice com um falcão em campo e aí vocês rompiam isso e eram campeões da América exato 4 anos depois o Pelé te entregava pra acabar o capítulo Pelé quando tu viu ele ali com aquele terno vermelhinho o que que passou? passa firme ou não passa? tá vivendo o momento? como é que é exatamente? cara, a perna a perna foi tremenda eu pensei que o braço ia tremer por causa do troféu mas foi a perna que foi tremenda até ali, né? e o Tales comigo ali naquele momento e eu vendo o Pelé e eu acho que vai ser a única oportunidade que eu tive de ver ele, cara olha o quanto isso se valoriza mais ainda a única vez na minha vida eu acho que eu vou poder ver o Pelé pessoalmente como eu vi foi no momento mágico da minha carreira profissionalmente, cara de me entregar um troféu de falar pra mim no meu ouvido que ah, Bolívar obrigado por trazer novamente a Libertadores aqui pro Brasil cara, aquilo pra gente pra mim pessoalmente aquilo ali foi o máximo eu tenho um quadro em casa e aquilo vai ficar eternizado pra sempre Colorado Sagrado gostei e aí você faz